Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer ao Partido Socialista que acompanhamos a resolução que apresentam, que tem princípios corretos e que visa corrigir uma injustiça. Mas, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o Bloco de Esquerda pensa que devíamos ir um pouco mais longe. Eu nem digo muito mais longe, eu digo um pouco mais longe. Como sabemos, a questão das taxas moderadoras tem sido muito debatida nesta sessão legislativa. Conhecemos as posições irredutíveis da maioria, mas pensamos que é preciso insistir neste ponto, porque a questão das taxas moderadoras é fundamental em termos também do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E como os Srs. Deputados sabem, e muito bem, existe um conjunto de doenças crónicas e, ou raras também, que não estão incluídas no leque das isenções. Se estão isentas, estão apenas isentas para os atos médicos correspondentes à doença de que as pessoas padecem. Aliás, o caso que mais se fala e que geralmente as pessoas entendem pode ser o caso dos diabéticos. Um diabético está isento na consulta de diabetes e paga na consulta de oftalmologia, embora tenha que ir à consulta de oftalmologia também porque é diabético. Aliás, esta situação, que é complexa, que é burocrática, cria uma situação em que os utentes não conseguem ter uma clareza total sobre os seus direitos e fica tudo muito dependente das administrações e da ginástica que fazem elas próprias em termos de quem é isento e quem não é isento da taxa moderadora. Bom, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queremos insistir e por isso trazemos novamente à votação um projeto de resolução que visa a isenção de pagamento de taxas moderadoras para os portadores de doenças crónicas e ou doenças raras. Pensamos que esta sim seria a medida eficaz para corrigir as injustiças e para aumentar e dignificar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Esperamos ser acompanhadas, pelo menos por outras bancadas, inclusivamente pela bancada do Partido Socialista nesta nossa proposta.